Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A sensação de que neste mundo tudo é ilusão pode levar a pessoa a perplexidade e ao fechamento nos próprios limites. Por isso, sempre celebremos o Senhor que é o nosso refúgio e nos sacia com a solidez do seu amor e da sua bondade. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, no Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos do 7 ao 9. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, Herodes disse, eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje vai nos mostrar que Herodes estava inconformado, perplexo com as notícias a respeito de Jesus Cristo, pois verdadeiros multidões seguiam Jesus principalmente por causa dos seus milagres. E surgiram boatos de todo o canto. O povo dizia que era um dos profetas que havia ressuscitado dos mortos e estava fazendo muitos milagres. E Herodes, ainda com a consciência pesada de ter matado João Batista, que era um dos profetas, queria ver de perto esse Jesus que o povo tanto falava. Por isso, queridos, nem todas as pessoas seguiam Jesus por pura fé. Uns queriam ter os seus problemas de saúde resolvidos, outros eram apenas curiosos, mas tinha muita gente que realmente acreditava. E Jesus fazia questão de perguntar se a pessoa realmente acreditava nos milagres. As multidões seguiam Jesus porque ele estava fisicamente no meio deles, caminhando, falando, tocando neles. Agora, queridos, saiba que também Jesus está no nosso meio, especialmente na Eucaristia, quando você acompanha a palavra de Deus. Mas, não são todos os que acreditam nisso, principalmente porque nossos olhos querem ter o visual diante de si. Um visual que fala por mais de mil palavras, como dizem muitos vendedores por aí. E é por isso que a televisão, o cinema, continuam atraindo nossos olhares, mesmo que esses mostrando as mais banais e corriqueiras cenas. Agora, as multidões estavam impressionadas porque no meio deles estava Jesus, transformando água em vinho, curando cegos, coxos, aleijados. Eles estavam acreditando porque viam. Agora, hoje, os que acreditam, como é o nosso caso, são muito mais felizes que aquelas pessoas que corriam atrás de Jesus. E sabe por quê? Porque acreditamos sem ter visto o Filho de Deus fazendo milagres fisicamente, sem ter ouvido as suas palavras, sem ter sido tocado por Ele. Portanto, queridos, cada vez mais nós temos que ter a convicção sobre quem é Jesus e qual é o seu verdadeiro papel na nossa vida. Por isso, cada vez mais precisamos conhecê-Lo através da palavra, ter intimidade com Ele na oração, na adoração, na Eucaristia. Porque nunca devemos esquecer que aqueles que têm o coração puro, aonde ver Deus, e seguramente que os outros não o verão. Aqueles que não quis ver Deus, não pode ver Deus. Porque Deus não se vê em nenhum lugar, mas através de um coração puro. Não são os olhos do corpo que procuram Deus. Ele não é captado pelo olhar, nem tocado pelo tato, nem ouvido por nenhuma conversa, nem conhecido numa atitude. Julgamo-Lo ausente e vemo-Lo. Está presente e não o vemos. Aliás, nem todos os apóstolos viam Cristo, sabiam? Foi por isso que Ele lhes disse, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis? Por isso, queridos, todo aquele que conheceu, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade que é o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento, esse viu também Cristo e viu também o Pai. Porque, no que nos toca, não é segundo a carne que conhecemos, mas segundo o Espírito. E o Espírito que está adiante da nossa face é o ungido de Deus, é o Cristo. E quem Ele se digne na sua misericórdia, cumula-nos com toda a plenitude de Deus, a fim de que nós o possamos ver. Por isso que é muito importante o nosso papel, o seu papel de cristão, de também apresentar Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todos os ensinos que o Evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, que uma coisa fique bem claro para todos nós. Cada vez mais, temos que ter mais fé. Uma fé maior do que a fé daquelas pessoas que ficavam às vezes o dia todo em volta de Jesus, porque o estava vendo, ouvindo. Mas, que tenhamos uma fé grande ao ponto de perceber Jesus do nosso lado agora, nos falando, nos mostrando o caminho, nos dando as soluções para os nossos problemas, nos protegendo de todos os perigos, nos cobrando também um comportamento adequado com a nossa posição de cristão, nos mostrando o que temos de fazer principalmente para divulgar a sua palavra, de evangelizar, que tenhamos uma fé que nos faça perceber a presença de Jesus dentro de nós quando acabamos de comungar e estamos rezando. Enfim, que tenhamos uma fé tão forte para não desanimarmos na nossa caminhada diante dos problemas que enfrentamos. Uma fé que nos garante que Jesus atende os nossos pedidos, os nossos clamores, porque Ele nos prometeu isso. Por isso, ó Pai amado, queremos cada vez mais conhecer a identidade, a missão de Teu Filho Jesus, pois é somente por Ele que queremos nos guiar para sempre sermos fiéis a Ti. Amém? Muito obrigado pela companhia e saiba que o seu like, a sua participação é muito importante neste vídeo. Compartilhe a mensagem do evangelho de hoje com seus amigos, com seus familiares, esteja certo que irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Desta forma, você também está sendo um evangelizador. Se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito, pois assim você não perde nenhum conteúdo postado aqui no canal. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Deus lhe forme e um grande abraço, Deus lhe e um grande abraço, e um grande abraço, um grande abraço, e um grande abraço, e um grande abraço, e, um grande abraço, Obrigado.